E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. E aí Fabrício, tudo em paz? Tudo em paz. Terminando mais um turno tranquilo, às 5h30 da manhã, nessa época que nós estamos vivendo. Com certeza é uma experiência todos os dias ser guarda municipal, não é? É, não, é prazeroso trabalhar aqui. E olha só, o Fabrício é guarda municipal desde que ano aqui em Paulínia? Desde setembro de 2014. Setembro de 2014. E antes de ser guarda municipal, você fazia, desempenhava um trabalho que com certeza é uma paixão nacional. Foi jogador profissional por quantos anos? Nossa, foi bastante, acho que uns 17 anos. 17 anos jogador de futebol. Eu me recordo que certa vez fui inclusive em Araraquara e vi o Fabrício lá no museu do time de Araraquara. Claro, né? Senti muito orgulho. E fora essa questão, ainda tem um trabalho marcante com a seleção feminina brasileira, né? É porque depois que eu parei de jogar futebol em 2007, eu passei num concurso pra professor. E naquela época eles estavam iniciando o processo pra montar uma equipe de futebol feminino que representasse a Araraquara no estado. E eles achavam que eu tinha um perfil e a coisa foi acontecendo. A Araraquara acabou conquistando bastante coisas e eu acabei vindo a ser convidado pra ser coordenador da seleção feminina nas Olimpíadas no Brasil. Acabei ficando lá na CBF quase seis anos. Foi muito legal. Junto com a seleção brasileira feminina, você foi em vários torneios, vários campeonatos importantes, né? Chegou a ir pra uma Olimpíadas? É, a Olimpíada no Brasil. No Brasil mesmo. Em 2016. 2016. Mas vamos falar da época de jogador. A época de jogador de futebol, uma profissão, claro, né? Glamurosa, jogou brasileiro, né? Atlético Paranaense. Paranaense, eu ganhei vitória. Aqui em São Paulo foi campeão paulista nas divisões de acesso. Série 3, Série 2. Série 1 é difícil, porque eu nunca joguei nos grandes. Interessante, porque quando você olha pra trás, esse tempo todo de jogador profissional, a dedicação que tem que ter um atleta de alto rendimento, né? Hoje, como um profissional da área de segurança pública, esse tempo todo, como profissional do futebol, ajuda a desempenhar a função? De repente, enxergar estrategicamente? Como que é, talvez, essa experiência trazida do futebol? Ixi, é uma pergunta bacana isso daí. Eu acho que, assim, independente de ter jogado futebol, né? Mas qualquer pessoa que já tenha uma experiência na vida, com certeza vai ajudar muito no desempenho da função policial. E que é uma função onde a gente, na maioria das vezes, a gente tá servindo a população, né? Então, é muito bacana isso daí. O que eu acho que o futebol me ajudou muito, ser atleta de alto rendimento, me ajudou muito, foi na questão da disciplina, da hierarquia, de resolver conflitos rápidos, entendeu? Você precisa estar muito atento à situação para poder resolver. Vem um cruzamento, você vai dominar a bola, vai finalizar, vai dar um passe. Então, você tem que, em menos de um segundo, tomar várias decisões para poder fazer daquela jogada uma ação bem sucedida, né? E o trabalho policial, ele requer esse tipo de inteligência também. Então, eu acho que me ajuda muito, sabe? A gente também, assim como no futebol, o serviço policial, você tem toda uma série de colegas que te ajudam a decidir, te ajudam a ir diante do fato para tentar resolver. Ou seja, a gente trabalha aqui coletivamente, né? Então, isso também é muito semelhante ao futebol, aos esportes coletivos, né? Então, aí requer também que você possa dormir bem, que você possa se alimentar bem, que você possa vir para o trabalho concentrado, porque o nível de responsabilidade é muito alto. Então, ele tem semelhanças muito próximas do alto rendimento. Interessante essa fala, até mesmo, porque culturalmente, você morou fora do Brasil, você jogou fora do país, né? É, eu tive experiências como atleta no México, nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, né? E é difícil, né? E quantas vezes não viajou também para torneios internacionais com a seleção e tal? E eu acho que isso tudo colabora demais com a capacidade que nós temos, até mesmo da empatia aqui no nosso trabalho. Porque tanto ser uma pessoa excelente para a convivência, e isso é ótimo, a gente aprende demais com o Fabrício, mas também essa parte do trabalho, de ter a ideia do que é o mundo e de outras experiências, faz talvez com que tenha mais capacidade para a resolução de conflitos. Isso é legal, isso é legal. A mediação de conflitos. Isso é legal. E eu acho que, como guardas municipais, na ação de polícia, eu acho que a gente precisa entender essa questão sociológica. Você é especialista nisso, Léo. Então, o que acontece? Eu vi durante toda a minha vida, eu aprendi a viver com pessoas diferentes. Seja na parte cultural, seja na parte religiosa, seja na parte de pessoas que viveram no mundo inteiro. Então, você jogava nos Estados Unidos, tinha muito mexicano lá. Você jogava na Coreia, tinham russos lá. Então, assim, você acaba aprendendo a conviver com pessoas diferentes, mas muito diferentes do que a gente já tem aqui no nosso país. E isso colabora muito para o seu amadurecimento como pessoa. Eu acho, assim, fundamental para uma sociedade que a gente tenha essa diversidade de valores. Isso é muito legal. Apesar de a gente estar em um ambiente policial, que a gente tem regras muito rígidas a seguir, mas dá para fazer isso de uma forma a respeitar as diferenças. Interessante demais, até porque nós que somos fãs de futebol, e eu sou muito fã, é claro. Quem é que não sonhou em ser um jogador de futebol já dizia a música. Você trabalhou com profissionais excelentes, de renome, como é o caso da Marta, acho que é a maior jogadora de futebol em termos de resultados. A mais importante do mundo. A mais importante do mundo, né? E como era essa convivência diária que você teve tantas vezes com ela? Porque, às vezes, a gente olha e a gente se inspira nessas pessoas que fazem a diferença pela dedicação. Tem o talento, mas tem que ter a dedicação, né? Então, o exemplo da Marta, de repente, para nós guardas municipais. Foi só talento ou foi também dedicação? É, assim, só para que eu possa fazer uma observação, um comentário. Todas as atletas são importantes. Todas. No futebol feminino é uma conquista a cada dia. Porém, todas elas, todas, compreendem o quanto a Marta significa para o esporte coletivo no mundo. A Marta foi eleita, pela algumas instituições inglesas, a figura feminina mais importante para o desenvolvimento da figura feminina no mundo. E ela é embaixadora da ONU. Ela é fantástica. A Marta entende esse papel dela, ela entende, ela sabe o que ela representa. Porém, ela é tão simples, ela é tão resolvida com relação a isso, que a postura dela é uma postura, assim, que não condiz com aquilo que ela significa. Ou talvez condiz, por isso que ela é a Marta. Então, humilde... É, assim, é humildade, mas ela, assim, ela sabe ser humilde no momento que precisa da humildade. Ela sabe ser grande no momento que precisa ser grande. Então, assim, ela é muito especial nisso. E eu gosto de falar da Marta, porque ela é uma referência para todos. Mas gosto muito de citar a formiga, que para mim é um dos atletas no mundo mais importantes da história. Por quê? A formiga, até o último momento, ela havia disputado seis Olimpíadas. Se eu não me engano, a formiga está indo para a sétima Olimpíada. E, assim, indo para disputar medalha, para competir em alto nível. E é um negócio, assim, nenhum outro ser humano no mundo, acho que aconteceu nisso. Que interessante. Então, assim, a formiga, a Marta, todas as outras atletas são importantes. Mas essas duas atletas são, assim, extraordinárias do que a história que elas construíram para o nosso país. Sabe? Muito legal mesmo. Sensacional. Poderia ficar conversando com o Fabrício e aprendendo e discutindo sobre essa questão de hoje ser um agente de segurança pública, depois de ter sido protagonista de espetáculos. Você jogou no Maracanã contra o Flamengo de Romário, aquele super time, né? E você hoje consegue também ser resolvido, talvez, como esses profissionais que você mencionou, para trabalhar uma noite aqui tranquilamente, atender as ocorrências que a gente atende e contribuir hoje com o cidadão de Paulínia. Percebo o respeito que tem pelos colegas, pela chefia. Com certeza, você é um exemplo, uma inspiração para nós. Essa entrevista eu já queria fazer há mais de cinco anos, quando eu ainda era guarda municipal de Santa Bairro do Oeste, e vi o Fabrício sendo campeão com a seleção feminina, e foi comentado que era um guarda municipal que estava servindo a seleção brasileira. Então, com certeza, você nos inspira, que a gente seja cada vez mais dedicado e pense no nosso papel, né, Fabrício? Eu tive essas experiências, mas eu tenho um orgulho muito grande dos nossos colegas de trabalho. Aprendo com eles todos os dias aqui, com você, Leon. Você também é muito importante para nós. Parte daquela conhecimento que a gente adquire, é você que traz para nós. Você tem que entender seu papel também, no meio das guardas municipais. Então, assim, por mais que você tenha experiência na vida, quando você chega no serviço policial, você tem que repensar muitos conceitos, aprender outros, e estar preparado para aquelas situações que a gente sabe o que é segurança pública no nosso país, né? Mas, não só eu, mas todos os colegas aqui, a gente sabe que é um privilégio ser um guarda municipal, ser um policial. É isso mesmo. Bem, terminou o nosso turno. Muito obrigado por essa conversa no final de mais um dia. Deus abençoe a todos que estão assistindo. Abençoe a tua vida. Estamos juntos para o próximo desafio aí. Valeu, meu irmão. Um abraço aí. Vamos passar o KM final. E também agradecendo a Deus por sempre estar presente. É nossa força, né, Fá? É Deus sempre, né? Que está junto da gente aí. Bom dia, bom dia. Controle, viatura 108. KM final, oitavo, oitavo, segundo, nono, quarto. Boa descanso a todos. É isso aí, galera. Vamos lá. Temos as outras lutas agora, após mais um turno profissional ter terminado aí. Valeu, um abraço. Tamo junto.